Cadernos de Maria Valtorta, de 1943, 9 de junho, Jesus responde precisamente a mim. Maltorta, né, ela fala. Compreendo e lamento sua tristeza. E esta não é a tristeza que acuso como culpa. A tristeza culpada é aquela que vem da intolerância às coisas e às cruzes. Humano, o primeiro. Sobrenatural, o segundo. A tristeza culpada é a sede de gozo, de riquezas. Uma sede que não se apaga e te entristece. Ou uma sede que depois de saciada te deixa mais triste do que antes, porque a tua consciência chora em ti. Essa é a tristeza que condeno. Mas a boa tristeza sentida pelos infortúnios alheios, mais do que pelos seus. A aflição produzida por ver Deus ridicularizado. A tristeza pelos laços queridos que se rompem. Não a condeno. Antes de você, eu tentei e chorei. Quando mais tarde, a alma se eleva ainda mais alto. E não só tem em si uma tristeza irrepreensível, mas sabe como me oferecer sua tristeza para que eu possa usar seu choro para o bem dos outros. Então eu tomo essa alma e a embalo, meu coração, em meu coração para entorpecer sua tristeza e dar-lhe a minha alegria. Você sente isso. Eu sei que você sente isso crescendo em você. Essa sacudidelas de alívio que tens e que te parecem raios no escuro que te vende muitas coisas. E te parecem libertar pesos que te oprimem. Sou eu que te teino com a minha alegria. Você também intuiu a origem de tanta escuridão na dor que, por sua causa, ela o invade. Sim, você vivendo em mim e através de mim, libera a ira do inimigo. E ele, sendo incapaz de fazer outra coisa, tenta assustá-la, tornando o futuro mais negro do que já está. Mas não tenha medo. Eu estou contigo. Também aumenta a sua tristeza ao pensar nas palavras que digo à sua alma. Mas, não para você, mas para todos. Mas não rejeite, recibos. Tenho tão poucas pessoas em todo o vasto mundo que se abrem para ouvir minha palavra. Aqueles a quem gostaria de falar para conduzi-los ao longo do caminho da vida, não querem me ouvir. Fala, então, para os poucos que querem me ouvir. Quando for apropriado, tudo o que eu disse aos meus fiéis em segredo será comunicado. E assim a palavra continuará a ressoar no mundo. Portanto, não recuse o meu trabalho, seja ele qual for. Não se vanglorie ou tenha medo dele. Deixa-me agir. Nunca faço nada sem finalidade. Venha sempre a mim. Com aquela confiança de que tanto gosto. Quando encontro uma alma confiante, abro meu coração. E a tranco dentro de mim. Você acha que algo muito ruim pode acontecer com você se você estiver trancada no meu coração? Nem mesmo o inferno pode prejudicá-la enquanto estiver lá. E você será enquanto for pura, amorosa, confiante e fiel. 10 de junho. Jesus diz. Se a minha carne é mesmo comida, e o meu sangue é mesmo bebida, como é que as vossas almas morrem de fome? Como é que você não cresce na vida da graça? Há muitos para os quais minhas igrejas não têm tabernáculo. Estão aqueles que me negaram e esqueceram. Mas também há muitos que se alimentam de mim. E eles também não progridem. Enquanto nos outros, em cada união comigo na Eucaristia, há um crescimento da graça. Vou explicar as causas dessas diferenças. Existem os perfeitos que só me procuram, porque sabem que a minha alegria é ser acolhida no coração dos homens, e que não têm maior alegria do que tornarem-se um comigo. Neles, o encontro eucarístico se funde, e o ardor que emana de mim e deles flui é tão forte que, como dois metais em um cadinho, nos tornamos um só. Naturalmente, a fusão é mais perfeita. Quanto mais a criatura recebe meu selo, minhas propriedades, minhas belezas. É assim que aqueles que você mais tarde chama de santos, sabem se unir a mim, ou seja, os perfeitos que compreenderam quem eu sou. Mas, em todas as almas que vêm a mim, com verdadeira paixão e coração puro, trago graças indizíveis, e comunico a minha graça, para que avancem no caminho da vida, e mesmo que não atinjam uma santidade clamorosa, reconhecida pelo mundo, eles sempre alcançam a vida eterna. Porque quem está em mim tem a vida eterna. Por todas as almas que sabem vir a mim, com o ardor do primeiro e com a confiança do segundo, e que me dão tudo o que está ao seu alcance para dar, isto é, todo o amor de que são capazes. Eu estou disposto a realizar prodígios de milagres, desde que me junte a eles. O céu mais lindo para mim está no coração das criaturas que me amam. Por meio deles, ainda que a fúria de Satanás destruísse todas as igrejas, eu saberia descer de forma eucarística do céu. E meus anjos me levariam as almas famintas de mim, pão vivo que desce do céu. Por outro lado, não é algo novo. Quando a fé ainda era uma chama de amor vivo, eu sabia. Como ir as almas seráficas enterradas em erimitérios ou em celas muradas. Catedrais não são necessárias para me conter. Um coração que consagra o amor me basta. Basta a maior e mais esplêndida catedral. Não, mesmo a maior e mais esplêndida catedral é sempre estreita e pobre para mim. Deus que coroa tudo o que existe comigo. O trabalho humano está sujeito às limitações do humano e eu sou o infinito. Por outro lado, seu coração não é pequeno e pobre para mim, se a caridade o ilumina. E a mais bela catedral é a sua alma habitada por Deus. Deus está sempre em você quando você está na graça e você quer fazer um altar do seu coração. Nos primeiros dias de minha igreja não havia catedrais, mas eu tinha um trono digno. Eu no coração de cada cristão. Então há aqueles que vêm a mim apenas quando a necessidade os empurra ou o medo os impele. Depois vem chamar o tabernáculo que se abre, sempre concedendo consolo, frequentemente se for útil a graça solicitada. Mas gostaria que o homem viesse a mim não apenas para pedir, mas também para dar. Depois vem aqueles que vêm à missa, onde me preparo comida por hábito. Nestes os frutos do sacramento duram aquele pouco tempo que as espécies duram e depois desaparecem. Ao não colocar o coração em ação ao vir a mim, você não progride na vida do Espírito, que é essencialmente uma vida de amor. Eu sou amor e trago amor, mas meu amor definha nessas almas mornas que nada pode aquecer mais. Outra categoria são as dos fariseus. Eles também existem hoje. É uma erva que não morre. Estes parecem ardentes, mas são mais frios do que a morte. Eles vêm sempre iguais aos que me condenaram à morte, pondo-se à vista de todos, cheios de orgulho, saturados de falsidade. Seguros de possuir a perfeição, mas sem nenhuma misericórdia. Do que para eles próprios, convencidos de ser um exemplo para o mundo. Por outro lado, são eles que escandalizam os pequeninos e se afastam de mim, porque a sua vida é uma antítese do que deveria ser. E a sua piedade é da forma, mas não da substância. E se transforma assim que eles se afastam do altar, em dureza para com os seus irmãos. Eles comem sua condenação porque perdoam muitas coisas. Conhecendo suas fraquezas, mas não perdoam a falta de amor, hipocrisia e orgulho. Desses corações eu fujo o mais rápido possível. Considerando essas categorias, é fácil entender porque a Eucaristia ainda não fez do mundo um céu como deveria. É você quem está impedindo este advento do amor que o salvaria individualmente e como sociedade. Se você realmente se alimentasse comigo com o seu coração, com sua alma, com sua mente, com sua vontade, com sua força, com sua inteligência e, em suma, com todas as suas forças, o ódio cessaria. E com o ódio as guerras não existiriam, mas fraude sem calúnia ou as paixões desordenadas que os adultérios criam e com eles o assassinato. O abandono e a abolição dos inocentes, o perdão recíproco, não estaria nos lábios, mas no coração de todos. E vocês seriam perdoados por meu pai. Você viveria como anjos, vocês viveriam como anjos, passando seus dias me adorando em vocês. e me invocando para a próxima vinda. Minha presença constante em seus pensamentos os manteriam longe do pecado. É isso aí, ó. Que sempre começa com o trabalho de pensamento que mais tarde é traduzido em ação. Mas do coração feito sacrário, nada além de pensamentos sobrenaturais sairiam e a terra seria santificada. Isso aqui que é o reino da divina vontade. A terra se tornaria um altar, um enorme altar preparado para acolher a segunda vinda de Cristo, redentor do mundo. 11 de junho. Jesus diz Está muito angustiada para copiar o que te disse, muito mais porque é um assunto que te dificilmente transcreverá. Deixe isso por hoje e ouça-me o que falo com você. Você sente muito pobre alma, mas quero aliviar sua dor. Não tire a sua dor, mas para aliviar isso, alivie-o confortando e alivie-o ajudando a levantá-lo bem alto. Para que seja totalmente digno. Se você me ouvir, verá que a ferida dói menos. Maria, não seja essa que não sabe fazer frutificar as moedas que eu lhe dou. Cada acontecimento da jornada dos seus homens é uma moeda que Deus lhes confia para que dê frutos para a vida eterna. Aproveita a nova moeda que te dou para obteres os 100%. De que maneira? Com resignação, em primeiro lugar. Aceitando beber este cálice sem virar a cabeça para o outro lado. Evitando levar os lábios a algum me amargo. Sempre com gratidão a mim que dou a você com o conhecimento certo. Como só eu posso ter de fazer o bem a você. Ou seja, de fazer um novo ato de amor por você. Com confiança. Vou ajudá-la a carregar a nova cruz e as outras que surgiram dela. Você não está feliz por me ter por sirene? Por sireneu? Eu, seu Jesus que te ama? Com visão superior acima de tudo, sim, não rebaixe o ouro desta cruz sujando com suas maquinações humanas. E o que te importa é que o mundo não te entenda? Nem mesmo em seus sentimentos mais seletos? E que você se preocupa porque eles a julgam fria, egoísta, sem amor para com sua mãe? E que você sofre por causa de um julgamento humano pobre? Não, Maria. O ruim seria se eu a julgasse culpada contra os mandamentos da lei divina e humana por suas ações para com sua mãe. Mas não se preocupe com os outros e olhe para mim mais uma vez. Não fui ridicularizado pelo insulto de que era um blasfemador, um rebelde a Deus, de Abraão, um possesso, filho sem coração? Nenhum discípulo é mais do que seu Mestre Maria. E cada discípulo deve, portanto, igualar-me nas ofensas que recebe e nas obras que realiza. As ofensas são tratadas por outras pessoas que não sabem o que estão fazendo e o que estão dizendo. Portanto, perdoe-os. Tu cuida das obras, continuas o teu caminho e elevas muito alto o teu espírito, até onde as pedras da difamação da visão humana curta podem alcançar. Sou eu quem vê e julgo e quem recompensa e abençoa você. O resto é poeira caindo. Vá em paz, Maria. Você vê que eu toco você para remover a coroa de espinhos da sua cabeça, dos seus maus pensamentos. Hoje vou levar para você. E nunca procure outro coração além do meu para consolar seu sofrimento. Mesmo se você viajasse por todo o mundo, não encontraria ninguém que a entendesse com verdade e justiça, como Jesus, seu Mestre e amigo, pode fazer. Vá em paz. Eu te dou minha paz. Eu também passo por isso. Também minha mãe esses dias falou para mim que eu não dou tanta atenção para ela, né? E que ela também não dá muita atenção para mim. Mas que nós duas estamos com os corações conectados em Deus, que isso importa, né? E eu fico tranquila também, né? Eu fico cuidando dos interesses de Deus. Porque todo o tempo vago que eu tenho, gente, e meu pensamento fica elevado a Deus o tempo todo, né? Então, eu estou vivendo bem parecido com ela, mas eu não fico preocupada, não. Eu formo os vazios, né? Eu formo os vazios que precisa formar. E eu sempre estou atenta, né? Quando a minha mãe precisa de alguma coisa, eu estou atenta. Para compreender as coisas, vós homens. Aí ele vai falar agora. Para compreender as coisas, vós homens necessitais de esclarecer todas as coisas meticulosamente. Verdade. Verdade, eu sou assim. Pontos, vírgulas, exclamações, pontos de interrogação e muitas vezes não funcionam. Mas Deus não precisa ser tão sofisticado para entender. Ele vê nas profundezas e julga a sua intimidade. É por isso que eu lhe disse. Quando você orar, não diga muitas palavras. Seu pai sabe do que você precisa. Graças a Deus que eu não digo muitas palavras. Pelo menos eu não digo. O teu pai compreende, Maria. Vê, julga com verdadeira justiça e com grande misericórdia. Não mede com o seu medidor. Não condena de acordo com o seu código. E não olha com seus olhos miúpes. Deus não pensa como a gente. Mesmo quando há realmente uma culpa. Mas o culpado é tão humilhado que se julga digno de condenação. E eu, misericórdia, digo. Eu não te condeno. Vai, não pegues mais. Como disse a adúltera. Que o vizinho nunca entende com verdadeira justiça. Você tem evidências contínuas. O último é o da noite passada. Seu coração de filha e sua suscetibilidade de mulher foram feridos com um golpe único. E quem poderia ter conhecido você completamente? Que isso prove a você mais uma vez que só Deus é infinitamente justo. Só Ele te conhece. Deixe passar tudo o que não é Deus. Eu quero que você viva apenas de Deus. Quero um exemplo de como um insight humano é limitado. A visão humana é limitada. Ao transcrever uma frase, você emitiu. O pensamento que já lhe parecia enquanto eu lhe ditava. Duas pequenas palavras nele. Duas pequenas palavras microscópicas. Mas então nem você nem os outros compreenderam mais o verdadeiro significado da frase. Em vez disso, a própria graça estava nela, Maria. Isto é, Deus, a própria graça estava totalmente em Maria. Uma omissão que o fez não captar mais o sentido da frase. Assim é com tudo. A limitada visão humana e intelectual vê na superfície e muitas vezes vê mal na superfície. É por isso que eu disse a você, não julgue. Tu cometas uma pequena modificação para mostrar-te que por ti equivocas em seguida e para provar de novo. Eu acho que ele vem falar de novo para ela, de tal maneira que te tendo sujeita e persuadita de que nada é seu, mas tudo é meu. Todo o bem que vocês fazem, mesmo que muito vasto, é uma pequenez insignificante se comparado ao bem infinito que é Deus. E mesmo as suas obras mais perfeitas de perfeição humana estão cheias de erros olhos de Deus. Está certo? Na verdade. Mas se você os oferece junto com os meus méritos... Nossa, Jesus insiste nisso. Olha como que ele cerca a gente. Se você oferece sua gotinha de água junto com os meus méritos, então eles assumem as características que agradam a Deus, ganhando em perfeição e em extensão, e eles se tornam capazes de redenção. Está vendo? Jesus se cercando a gente, falando de novo de oferecer os atos. Que legal, né? Que a gente falou na vida íntima dessa semana, no estudo 32. Eu preciso saber fazer tudo em mim e me imitar em meu nome. Então, meu Pai, vê em tuas obras o meu sinal e a semelhança comigo, e os abençoa e os faz frutificar por humildade errada. Você nunca deve dizer. Não posso fazer isso. Eu disse, você fará as mesmas obras que eu faço, porque permanecendo em mim, com a tua boa vontade, tornai-vos pequenos cristos capazes de seguir-me. o verdadeiro Cristo em todas as vicissitudes da vida. 12 de junho. Jesus diz, Muitos, se muitos lerem o que vos digo, o que vos digo dito, né? Encontrarão expressões um pouco fortes, né? Jesus chama a atenção da gente, puxa a orelha mesmo. Quase impossíveis aos seus olhos humanos. O Pai ficará menos surpreso, porque como meus servos sabem que nada é impossível para Deus, mesmo certas formas de conduta para com as almas que não seriam seguidas por homens que medem as coisas e as aplicam segundo uma regra falsa e um modelo criado por eles. Em outras palavras, seria imperfeito. Quando eu te digo, eu te amei tanto que até satisfi seus caprichos, eu digo uma frase que faria muitos olhos se arregalarem e aplicarem críticas desrespeitosas a mim e julgamentos desagradáveis a você. No entanto, é assim, e isso acontece por causa de uma visão justa minha. Quando te quis para mim, pobre Maria, tu eras tão humana e a humanidade que tens ao teu redor era ainda mais humana do que tu e te pesava cada vez mais, de maneira que te tornaste um pouco selvagem. Se eu tivesse perguntado a você o que perguntei depois e principalmente o que quero de você hoje e agora, você teria fugido com o mito. Mas Jesus nunca é assustador. Jesus com seus filhos amados é um pai de ternura perfeita, de ternura divina, porque embora Jesus fosse um homem e conhecesse os sentimentos do homem, sempre foi e é Deus. E por isso, nos sentimentos, atinge a perfeição de Deus. Por isso eu, para chegar mais perto e para você chegar mais perto sem medo e com cada vez mais amor, tenho seguido a regra que existe entre os homens para conquistar crianças mal-humoradas. Eu ofereci e doei tudo o que você queria. Eles eram nonadas às vezes. Elas eram nonadas às vezes. Não sei o que quer dizer nonadas. Outros seriam grandes coisas. Bem, o seu Jesus os deu a você. Às vezes você sonhava com os olhos abertos e considerava o sonho garantido. Um homem teria negado você fingindo ser louca e falsa. Um homem teria negado, fingindo ser louco e falso. Eu, Deus, mudei o seu sonho e incertezas para não se humilhar perante o mundo. Assim consegui que gostasse de mim de maneira a alcançar o que você é agora. Algo perdido em mim, inseparável de mim. Nossa, Jesus, ele é conquistador mesmo. Tu sendo finita e imperfeita já não existes com as tuas limitações e imperfeições humanas porque agora estás absorvida e por ti te tornaste absorvida por mim. Você me vê em cada coisa agradável e desagradável feliz e triste que acontece com você. Você age olhando para o meu rosto. Você está fascinada pelo meu rosto. Eu poderia te guiar com meus olhos mesmo com menos. A batida do meu coração, do meu amor, te guia. Você vive do meu amor. Você vive do meu amor. Você vive do meu amor. Ó, fala três vezes. Quando você tem uma alegria, você corre ao meu encontro rindo e me agradecendo. Quando você tem uma necessidade, estende a mão pedindo por ela. Quando você tem uma dor, você vem ao meu coração para chorar. Você está tão convencida de que eu sou o seu tudo que você toma decisões que você tem confidências que a olho nu podem parecer imprudentes e loucas. Mas você sabe que eu sou o seu tudo. Um Deus todo e tudo posso fazer. E você confia também. Sou assim. Eu sou assim. Tudo é Jesus. Tudo vem de Deus. Tudo é de Deus. Tudo vem de Deus. Nada fora de Deus. É precisamente esta confiança absoluta que me impulsiona continuamente a realizar pequenos milagres por você. Porque é a confiança daqueles que me amam que abre o meu coração de Deus para fazer descer deles torrentes de graças. Você é minha porque eu soube levá-la. Porque eu soube fazer da sua pobre e humilde humanidade uma obra-prima de misericórdia. Você é minha, minha pequena mina. Você era de tantas coisas. Você viveu para reivindicações humanas. Você sofreu. Você sofreu na carne e na alma porque você é uma alma que o mundo não satisfaz. E você não soube encontrar o seu caminho. Agora você é minha, só minha. E mesmo na cruz você é feliz porque tem alguém que a ama como você deseja. Ai, parece que é para mim que ele está falando. Tu tens a mim, teu Deus, e tua esposa, teu Jesus. Quando uma alma se torna minha, o amor ocupa o lugar da lei e dos mandamentos. Divino um e outro, mas ainda fazendo sentir sua presença são como os arreios colocados em sua animalidade para que ela não se rebele e vá para a falésia. Mas o amor não tem peso. É igual a lei. Não é uma restrição que exerce restrições. É uma força que o orienta, libertando-a até de sua humanidade. Quando uma alma realmente ama, o amor ocupa o lugar de tudo. É como uma criança pequena nos braços da mãe que a nutre, a veste, a dorme. A lava, a leva para passear e a coloca no berço por sua causa. O amor é a enfermeira mística que eleva as almas destinadas ao céu. Se por um milagre especial desejado por três quartos da tua vontade, porque sem a tua vontade certos milagres não podem, não deveriam acontecer, e por um quarto da minha bondade todas as almas tornam-se vivas apenas para o Espírito. Tudo isso é digno do céu. Eu diria, Terra, a palavra fim para trazer todos vocês para o céu antes que um novo fermento da humanidade corrompa novamente alguns dos mais fracos entre vocês. Mas, infelizmente, isso nunca vai acontecer. Leva lá. Em vez disso, mais e mais espiritualidade e amor estão morrendo na Terra. Por isso, as almas que sabem viver na espiritualidade e no amor devem tocar as alturas do Espírito, da caridade e do sacrifício. Porque o sacrifício nunca falta nesta trindade de coisas necessárias para ser meus apóstolos verdadeiros, meus discípulos verdadeiros, e reparar pelos outros que esterilizaram o Espírito e o amor em seus corações. Então, está falando que nós sempre vamos sofrer, nós que buscamos Ele com amor, nós sempre vamos sofrer. Reparar, consolar e sofrer. Serão as vítimas que salvarão o mundo. Então, a gente sempre vai sofrer. É isso que dá para entender. E eu acredito mesmo. Mas não tem problema. Eu gosto de sofrer por Jesus. Vale a pena.